Pessoal, estou dando continuidade aqui ao nosso curso de programação em C e nesse fragmento de aula eu vou falar do famoso, muito famoso, comando chamado printf. O que é printf? Printf é print de imprimir e o f de formatado, imprime e formatado. A impressão formatada é o printf. Todo mundo tem que conhecer, não tem como você não saber usar o printf, é o programa mais básico da linguagem C. Onde que está feito o printf? O printf foi implementado por alguém lá nas décadas, século passado, alguém implementou e colocou na biblioteca stdio, standard io. Então o programa está feito, bonitinho, está funcionando e está disponível para vocês a partir da biblioteca stdio, que é standard, std standard, standard quer dizer padrão, io, aí é de input, o o de output, standard, input, output. O printf é uma função de output, ele coloca coisas para fora do programa, mais precisamente na tela. Então eu fiz um programa aqui, hello world, bem-vindo ao mundo da computação, eu vou chamar esse programa aqui, oi mundo, e aí eu vou colocar embaixo, colocar aqui embaixo, mundo, mundo, vasto mundo, pegar a poesia do nosso querido Drummond, mundo, mundo, vasto mundo, colocar na outra linha, se eu me chamasse Raimundo, e aí vai, poesia do... é poesia, gente, ó, não é piada não. Se eu me chamasse Raimundo, seria rima e não solução. Um do mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. É bem bonito essa poesia, é uma poesia moderna, modernista, né, então ela faz uma brincadeira aí, ela usa um tom de humor, humor, faz uma poesia em tom de humor, mas legal. Eu vou mandar rodar esse programa, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Vou rodar. Pá! Mandei rodar. E... tan-tan-tan-tan-tan. Está rodando. Opa! Está dando para enxergar aí? Espero que esteja, tá? Não sei a letra, se eu aumento um pouquinho a letra. Posso aumentar um pouquinho aqui sem estragar muito. Aumentei um pouquinho a fonte. Tá? O que aconteceu? Ficou tudo grudado. Mundo, mundo, vasto mundo, não quebrou linha. Então, printf é isso. Você manda imprimir e sai na tela. Manda imprimir e sai na tela. Manda imprimir. Mas, existem alguns comandinhos especiais no printf, tá? E o mais famoso, existem muitos comandos no printf, o comando mais famoso do printf é o barra n. Barra n significa quebra de linha. Então, vou lá, barra n, barra n. Aí, eu tenho que colocar... Vou colocar dois barra... Vou colocar um barra n aqui, ó. Dois. Barra n, barra n. Tá? Agora, está cheio de quebra de linha. Onde eu coloquei barra n, ele quebra a linha. Não é onde eu... Eu coloco dois printf embaixo do outro, fica tudo grudado. Agora, se eu colocar a barra n, vamos rodar e vamos ver o que vai acontecer. Mandei rodar. Não deu para enxergar aqui, mas ele quebrou um monte de linhas, tá? Então, se você subir um pouquinho, você vai ver. Oi, mundo! Quebra a linha. Mundo, mundo! Quebra duas linhas. Vasto, mundo! Quebra a linha. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber fazer na linguagem C é o barra n. Barra n é um comando bastante importante. Alguns outros, também importantes aqui, tem o barra t. Barra t. Então, barra n, tranquilo. Botou barra n, quebrou a linha. Não botou barra n, não quebrou a linha. Aí tem o barra t. Tá? Barra t é tabulação. Então, dentro do printf é cheio de comandinho de formatação. Vou colocar uns barra t aqui. Deixa eu colocar um por linha. Vamos colocar aqui uns barras t. Então, vou colocar aqui uma tabulação, um tab, né? Barra t. Coloquei um barra t aqui. Coloquei um barra t aqui. Tabulação. Barra t aqui. Barra t aqui. Tô colocando tabulações. Barra t. Opa! Barra t. Nem sei o que vai acontecer. Tô colocando um monte de tabulação. Enchi de tabulação. Tabulação tab. Que você dá um espaço lá, independente do tamanho do que foi escrito. Vamos ver o que vai acontecer. Pá! Mandei rodar. E ele fez aqui uma série de tabulações. Tá? Ele deu umas tabuladas aqui. Vou tirar esse primeiro aqui pra enxergar melhor. Vou tirar essas tabulações. E vou mandar rodar de novo. Programar isso. Programa a roda. Programa a roda. Ó, tem as tabulações. Oi, mundo! Aqui, ó. Tá vendo que tá alinhado, ó. Por quê? Por causa da tabulação. Aqui é uma tabulação. Duas tabulações. Três tabulações. É o famoso tab. Tá? Não sei nem se aqui ele fica com uma série de caracteres em branco. Não tem problema. Mas é o tab. Então, é um comando importante. Aí, tem a tabulação que você pode usar à vontade. Se tá à sua disposição. Tem o barra N que você pode usar à vontade. Se tá à sua disposição. E ponto de interrogação. Tem barra. Se eu quisesse escrever uma barra. Eu quero escrever uma barra assim. Eu quero fazer uma barra. Aí, eu vou mandar rodar. E ele vai chiar. Ele vai falar, não gostei. Tá? Então, pra fazer uma barra. Pra imprimir a barra. Porque barra é um comando. É pra colocar o barra N. Mas, vamos dizer que eu não quero pular uma linha. Eu quero escrever o barra N. O que que eu faço? Eu vou ter que colocar barra, barra. Então, barra, barra é um comando especial que escreve barra. Tá? Então, tem uns comandinhos especiais. Tem que dar uma olhada no livro. Ver quais são os caracteres. Eu não vou passar todos os caracteres lá. Barra, barra. Ele tá reclamando aqui. Porque aqui tá vazio. Posso tirar isso aqui por enquanto. Tá? Deixa eu colocar um X aqui. Só pra ele não reclamar. Porque às vezes dá umas mensagenzinhas de warning. Esse X vai aparecer. Ó, coloquei o barra, barra pra fazer o barra. Interrogação. Posso colocar interrogação ou interrogação dá ruim? Deixa eu ver se roda o interrogação. Rodou a interrogação. Tá? Aqui nas minhas anotações era pra colocar barra e interrogação. Engraçado. Coloquei barra e interrogação. Também funciona. Tanto a interrogação quanto o barra e interrogação. E se eu quiser colocar aspas. Eu quero fazer assim. Mas aspas. Se eu fechar aspas. Vamos ver. Este é. Vamos colocar. Este cara. Sou eu. Eu quero colocar sou eu entre aspas. Puta. Ferrou. Ferrou. Vou colocar um barra N aqui. Por que que ferrou? Porque quando eu quis colocar aspas. Ele fechou o texto. Então abre o texto com aspas. Fecha o texto com aspas. Se eu quiser imprimir a aspa. Ele vai estar achando que eu estou fechando o texto. Porque eu abro o texto com aspas. Fecho o texto com aspas. Outra característica do printf. O texto sempre vem entre aspas duplas. E aí? Aí eu quero imprimir com aspas e não consigo. Tem como fazer? Você tem como fazer. Usa a barra. Barra aspas. É um comando especial. Usei barra aspas. Agora eu estou feliz. Agora ele imprime. Este cara sou eu. Tá? Na verdade é Roberto Carlos. Aspa, apóstrofo. Tá? Então tem uma série de coisas aí. Que você pode utilizar o printf. Então a gente viu. Barra N. Para quebra de linha. A gente viu. Barra T. Para tabulação. A gente viu. Barra barra. Para imprimir a barra. 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 É. Barra. Aspas. Para imprimir a aspas. Tá? Então a gente viu aqui uma. Tá começando. Tá? Todo mundo vai virar ninja em printf. A gente vai aprender muita coisa em printf. Mas por hora. Eu vou. Vou encerrar. E eu vou voltar daqui a pouquinho. Falando mais coisas de printf. Então vou dar uma pausa. Tá?